Olá, meu nome é Maristela Pastore, eu sou médica, sou infectologista, atualmente estou no Centro de Referência em Molestias Infecciosas daqui da Prefeitura de Bauru e vou conversar com vocês em relação às pesquisas sobre a AIDS. Temos várias medicações em estudos, inclusive algumas vacinas a nível de pesquisa. Nenhuma delas ainda está liberada para o consumo, para uso sistemático, mas sim a nível de pesquisa. Mas são bastante promissoras e acredito que logo as notícias serão animadoras. Hoje a gente entende muito melhor como o vírus vive, como ele se explica, como ele entra na célula para poder fazer sua multiplicação. E com isso, as pesquisas fazem vários cortes de como esse vírus entra e tentam atacar vários modos de entrada. Então tenta de toda forma dificultar, até mesmo impossibilitar a multiplicação desse vírus. Com isso, a medicação é muito mais potente do que era no começo. Todas as medicações hoje são acessíveis no serviço de saúde de uma forma gratuita. Nós temos 21 medicações que podemos utilizar em várias combinações. Então, a pessoa querendo fazer o tratamento e levando a sério esse tratamento, ela tem uma sobrevida muito boa, igual a uma pessoa que tem qualquer doença crônica, ela não precisa morrer de AIDS. Ela pode morrer com o vírus, mas ela não precisa morrer de AIDS.